O senador Aécio Neves Rapidinho, senador, hoje nós estamos com 187 jornais, o nosso coro hoje no interior do Brasil, com um monte de nossos presidentes e é uma honra a sua presença aqui. Os dois secretários de comunicação do Paraná, de Santa Catarina, Nelson Santiago e o Catânio, faça favor, que vão fazer parte da mesa. Santa Catarina, nosso secretário, Nelson Santiago, Paraná. Tá bom? Então, mais alguma coisa, Adriano? É isso aí. O senhor está com bastante pressa e o evento é do senhor, o senhor fica à vontade. A nossa honra é de tê-lo aqui nos prestigiando. Obrigado. Obrigado, presidente Amher. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Recebi ontem alguns dos dirigentes desse encontro que me convidaram para aqui estar. Hoje é o dia, quarta-feira, sempre mais difícil para nós parlamentares. Eu costumo brincar que eu não tenho o dom da... não adquiri ainda o dom da obriguidade. Está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Nós temos duas comissões importantes funcionando lá no Congresso do Senado agora. Por isso a minha passagem não será longa. Eu quero agradecer aqui a presença entre nós de vários companheiros que estão me acompanhando hoje, desde o início do dia, em outros eventos dos quais participamos. O líder Antônio Imbassaí, líder do PSDB na Câmara dos Deputados, ex-prefeito de Salvador, o deputado Marquesan Júnior, deputado do Rio Grande do Sul, deputado Otávio Leite, do Rio de Janeiro, deputado Brandão do Maranhão. Agradeço a presença dos companheiros que nos acompanham. E gostaria apenas, nessa oportunidade, de pessoalmente reiterar algumas convicções que me acompanham ao longo de toda a minha vida, partindo, presidente, secretários, de uma experiência muito pessoal. Deputado Alfredo chegando aqui, deputado Bruno Araújo, companheiros do PSDB. Como alguns aqui, se não todos, celebrarão, Minas Gerais tem hoje o maior número de municípios entre todos os estados brasileiros. São os 853. E quem governa o estado, da diversidade do estado de Minas Gerais, Minas é sempre tido como a síntese do Brasil, com regiões muito ricas, que se equivalem às regiões mais ricas, por exemplo, de São Paulo. E, ao mesmo tempo, nós convivemos, compartilhamos as agruras, os desafios e as dificuldades de um Nordeste incrustado no nosso território. É muita honra a nós, nos vários do Jequichonha, do Bucuri e do Norte Mineiro. Isso me ensinou, desde muito cedo, que as informações que essas várias minas, no Brasil não é diferente, esses vários brasileiros recebem, vêm muito exatamente dos jornais locais, da imprensa local, dos meios de comunicação do interior. Nós estamos aí vendo o advento da internet, das redes, das informações online, mas é ainda perceptível. E que bom que assim seja a presença, seja na formação moral, seja no oferecimento de informações, nas discussões circunstanciais e locais que acontecem sobre todos os temas, desde questões sociais, como saúde e educação, questão de valores. E esses veículos de comunicação do interior têm sido, ao longo da nossa história, um instrumento absolutamente essencial para a formação da nossa nacionalidade, acho até para o próprio caráter do povo brasileiro. Eu tenho agora a responsabilidade, se não oficial, pelo menos oficiosa, de conduzir, ao lado de muitos companheiros, um projeto novo de Brasil. Um projeto que, por um lado, resgata aquilo que é essencial na minha compreensão do que é a vida pública, que são valores, princípios, ética, respeito ao dinheiro público, aliado à eficiência da gestão pública. Eu sou de uma geração, o movimento dos companheiros do Paraná, que aqui estão, meu companheiro Beto Richa, que estarei na próxima segunda-feira, é dessa mesma geração, pouco mais novo que eu, mas da mesma geração, e das mesmas convicções. De que o setor público não tem que ser ineficiente apenas por ser público. Nós introduzimos em Minas Gerais, já há 11 anos, alguns instrumentos de gestão que nós não inventamos, presidente Amé. Nós buscamos, no próprio setor privado, de avaliação de desempenhos, de metas a serem alcançadas, substituindo esse perverso aparelhamento da máquina pública, que hoje é, talvez, a marca mais clara do atual governo, pela meritocracia. Nós, hoje, somos o Estado brasileiro, o único dentro de 27, onde 100% dos servidores são avaliados por desempenho. têm metas a serem alcançadas em todas as áreas, e, se alcançadas essas metas, recebem um 14 salário no final do ano. Eu não vou aqui cansá-los com uma autopropaganda mineira, mas apenas para trazer, no exemplo concreto, uma sinalização clara daquilo que penso. E foi exatamente esse sistema de metas, de avaliação de resultados, que fez com que Minas Gerais, que está longe de ser o Estado mais rico, e, muito menos, o mais homogêneo, ao contrário, somos os mais heterogêneos do Brasil, tenha, hoje, a melhor educação fundamental do Brasil, segundo o MEC, a melhor saúde pública de toda a nossa região sudeste. Isso é uma comprovação de que, se você investe na meritocracia, se você qualifica o servidor público, os resultados vêm para aqueles que devem ser os sócios principais da ação do Estado, que é o cidadão brasileiro. Outros Estados têm feito esforços nessa direção, o Paraná é um deles, Estados de outros partidos, municípios vêm investindo em novos mecanismos de gestão pública, infelizmente, no plano nacional. Isso não veio ocorrendo, pelo menos ao longo dos últimos anos. Portanto, reafirmar essa convicção na meritocracia, no Estado para resultados, é algo que pretendo fazer ao longo de toda essa caminhada. Na minha modesta avaliação, não existe nenhuma medida de maior alcance social do que a boa aplicação do dinheiro público, com planejamento, com transparência e, obviamente, buscando resultados e qualificando esses resultados. Por outro lado, eu tenho, como acredito muitos brasileiros e muitos que estão aqui, uma preocupação grande com o cenário que nos espera, ao invés de nós estarmos, cara Alfredo, debatendo hoje a agenda da competitividade, do aumento da produtividade na nossa economia, que parou de crescer ao longo dos últimos anos, o próprio, em razão de algumas ações tomadas do governo, ainda do PSDB, nós tivemos um crescimento da produtividade da nossa economia em torno de 2% ao longo dos 6, 7 primeiros anos do presidente Lula, até a metade do seu segundo mandato, de lá para cá, a produtividade da economia brasileira vem crescendo em torno de 0,4%. Enquanto nós deveríamos estar debatendo instrumentos, investimentos, parcerias com o setor privado, para aumentar a produtividade da nossa economia e garantir maior competitividade para quem produz no Brasil, seja internamente, seja nos mercados externos, nós estamos voltando a discutir a agenda da inflação, da credibilidade do Brasil. Lamentavelmente, me permita a clareza com o que externo, meus pontos de vista, nós estamos hoje vendo colocadas em risco grande parte das conquistas que nos trouxeram até aqui. Eu, diferente de alguns que hoje nos governam, pelo menos de algumas das lideranças que hoje governam o Brasil, não acho que o Brasil tenha sido descoberto em 2003. O Brasil é uma construção que vem sendo feita, principalmente pós-processo de redemocratização, com a consolidação da nossa estabilidade monetária, com a lei de responsabilidade fiscal, com a privatização de setores da economia que precisavam efetivamente ser privatizados para garantir competitividade e sua expansão. O setor de telecomunicações é o melhor exemplo disso. Vieram os inícios dos programas de transferência de renda, eles se ampliam e ganham capilaridade no início do governo do presidente Lula, mas a grande verdade é que nós paramos de crescer, por um lado, teremos a pior média de crescimento entre todos os países da América do Sul e da América Latina ao final desses 12 anos. Temos hoje que utilizar que artifícios de jornais nacionais hoje mostram isso na entrevista de um ministro de Estado, confirmando que o governo, sim, controla preços para poder controlar a inflação. Então, nós voltamos a artifícios utilizados há 20 anos atrás que nós achávamos que estavam sepultados. Tenho convicção de que um governo que, de forma muito clara, externe uma política fiscal corajosa e transparente, uma luta incansável e com tolerância zero para o controle inflacionário e que resgate, a partir dessa política fiscal e a partir de medidas saneadoras na gestão pública, com discurso e compromissos claramente não intervencionistas, ao contrário do que vem acontecendo hoje, eu estou seguro que nós criaremos se vencermos as eleições um ambiente mais saudável, um ambiente mais seguro para que possamos fazer as intervenções necessárias a garantirmos um ciclo de crescimento sustentável longo para o Brasil. Os desafios não são pequenos, nós lutamos contra um grupo político que abdicou de ter um projeto transformador de país para se contentar única e exclusivamente com um projeto de poder. eu quero aqui ao final dessas minhas palavras e realmente pedindo a compreensão dos senhores em relação a essa nossa agenda, porque em função do advento da Copa do Mundo houve uma antecipação grande para essas próximas quatro semanas de toda a agenda congressual e hoje realmente estamos votando matéria, inclusive uma de minha autoria, cuja discussão já começa no Congresso Nacional, mas eu ao final tenho que deixar aqui no segundo congresso do Diário do Interior do Brasil um compromisso permanente com a descentralização da mídia pública, sem escolhas, sem priorizar esse ou aquele segmento, sem uma visão ideológica. Portanto, de forma absolutamente democrática é preciso que haja o estímulo do governo central, que ele continue havendo, que ele se amplie para o fortalecimento dos instrumentos, veículos de comunicação interior do Brasil. Eu termino dizendo, eu repetindo uma afirmação que fiz agora há pouco, numa grande marcha de prefeitos em Brasília, estavam lá cerca de 5 mil pessoas nesse encontro, acho que esse é um alerta que deve estar aí, de alguma forma, orientar algumas das nossas reflexões. O Brasil se encaminha vigorosamente, rapidamente, para se transformar em um Estado unitário. A concentração crescente de receitas nas mãos da União está levando ao esfacelamento das finanças municipais e tantos que estão aqui convivem com os municípios brasileiros. Não há mais escolha entre pequeno, médio e grande. Todos vivem enormes dificuldades. O governo central abandonou todos os temas da agenda federativa. Toda ela continua fazendo desonerações tributárias em parcela de receitas que deveriam ser garantidas e, na minha opinião, a Constituição já as garante, mas o governo ignora, serem elas integrais de Estados e municípios e assumir um compromisso que aqui, reitero aos senhores, com pontos dessa agenda que, a meu ver, ajudará a trazer maior eficiência e maior transparência ao gasto público. Portanto, o desafio que teremos pela frente é enorme. Longe de mim, presidente, ter aqui, secretários, uma bola de cristal para prever o que vai acontecer nessa campanha eleitoral, a não ser a dureza do debate. Mas eu me julgo, me permitam aqui apenas essa afirmação final, portador de uma vantagem. A vantagem de, durante toda essa campanha, defender as minhas convicções, dizer a verdade, dizer aquilo que acredito e aquilo que eu acredito não faz bem ao país. quero aproveitar a minha experiência de 20 anos do Congresso Nacional, com mais quatro anteriormente, agora com mais quatro, de senador da República, como líder por quatro anos do governo do presidente Fernando Henrique, depois presidente da Câmara, depois uma intensa e vibrante experiência como governador do segundo mais populoso Estado brasileiro, para, de alguma forma, emoldurado isso pelas minhas convicções que tenho, de que a política deve caminhar quase que como irmã siamesa, com a ética, com a responsabilidade, com a verdade. Quero oferecer essa experiência ao lado de tantos companheiros tão qualificados, com os quais eu tenho encontrado ao longo dessa caminhada, para nós encerrarmos esse ciclo que está aí e iniciarmos um outro, onde a ética e a eficiência, como tenho dito, possam realmente caminhar juntos. Tenho certeza que vamos nos encontrar aí nessa caminhada por várias partes do Brasil e fica o pleito do reconhecimento ao esforço, ao trabalho, à luta que os senhores vêm enfrentando ao longo do tempo para sustentar os veículos que representam. Eu tive a oportunidade em Minas de construir parcerias muito sólidas com os veículos do interior e gostaria, se o destino me der a oportunidade de governar o Brasil, consolidar ainda mais, creio nisso, essa parceria com vocês, que levam informação, mas para encerrar aquilo que talvez seja mais valioso, valores e princípios às novas gerações de brasileiros. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos